Pessoal, vamos falar sobre a situação no Irã, porque os protestos continuam lá, já vai fazer dois meses de protesto, desde a morte de Marsha Ramini. É realmente impressionante a persistência do pessoal lá. Começou a ter violência por parte do governo, começou a matar manifestantes, mas vamos entender como é que está a situação lá. Essa notícia foi sugerida por Pedro Bita, Peter Bugado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os protestos estão acontecendo por todo o Irã, mas principalmente aqui na região norte do Irã, ou noroeste do Irã, onde é o Kurdistão, onde ficam os curdos. A maior parte das batalhas está aqui. Aqui foi o lugar em que essas duas cidades aqui, as tropas do exército iraniano, foram mandadas para retomar a cidade, porque eram cidades que tinham sido totalmente tomadas pelos manifestantes. Mas também tem muito protesto aqui e, lógico, na própria Teherã, na capital do Irã. Uma coisa que aconteceu algumas semanas atrás foi que o Irã começou a sentenciar manifestantes à morte. Sentenciou, se não me engano, até aqui, cinco manifestantes à morte que foram presos nesses protestos e foram sentenciados à morte por traição ao Irã. Olha que absurdo isso, né? Surgiu a notícia nesse meio tempo aí que ele teria sentenciado à morte 15 mil pessoas. Mas não, na verdade, ele prendeu 15 mil manifestantes, sentenciou à morte cinco por enquanto. O problema é, várias entidades de direitos humanos temem que o regime lá no Irã vá acabar matando todas essas 15 mil pessoas que foram presas por conta do protesto. Daí tem até um fact-checking aqui da Al Jazeera dizendo que, não, ele não sentenciou 15 mil pessoas à morte. Cinco indivíduos foram sentenciados à morte em casos ligados aos protestos. E, além disso, aproximadamente 15 mil pessoas foram presas, né? Então, aí o Canadá denunciou que o regime bárbaro poderia impor essa pena de morte a 15 mil pessoas. Então, assim, é arriscado, porque o que está acontecendo? Já fazem dois meses de protestos violentos lá no Irã. O Ayatollah não consegue controlar os protestos, não sabe o que fazer, não tem controle mais. Então, eles estão temendo que eles vão fazer isso, uma execução sumária de prisioneiros nesses protestos para tentar dissuadir as outras pessoas de protestar. Eu acho que isso daí é usar a técnica do Xandão, de aumentar a temperatura cada vez mais, só vai deixar os manifestantes lá no Irã ainda mais putos da vida com essa arbitrariedade sem sentido algum, né? Pra quem não sabe, o caso no Irã começou com a Masha Armini. Armini, que é essa moça aqui, uma moça de 23 anos que estaria usando o véu errado. Lá no Irã vigora a lei islâmica, então você é obrigado a seguir uma série de preceitos. Inclusive, as mulheres precisam estar usando o hijab, que é esse véu na cabeça, né? E ela é curda, então ela estaria usando o véu errado, e daí ela foi agredida por guardas da polícia moral iraniana, e daí acabou, ficou em coma há alguns dias e acabou morrendo, infelizmente. É um absurdo completo isso, né? Eu acho um absurdo completo você obrigar as pessoas a usar véu, é lógico. A pessoa que é religiosa, que acredita na religião, vai usar de qualquer jeito. Por que tem que obrigar a pessoa a usar? Não entendo uma religião que ache que as pessoas fingirem que acreditam na religião serve pra alguma coisa. Ah não, você não acredita na religião, mas tem que usar o véu do mesmo jeito. Não, não pode isso, não tem lógica nenhuma isso. Então, enfim, é um absurdo completo esse tipo de coisa, esse negócio de misturar religião com o Estado realmente não dá certo, não. Aqui no Brasil a gente não tem isso, tá? Aqui no Brasil eu sei que os esquerdistas falam muito que Bolsonaro misturou religião com o Estado, mas isso é falso. Em momento algum ninguém foi obrigado a seguir preceito religioso, a fazer alguma coisa, a rezar e a missa, ou seja lá o que for. Nunca teve esse tipo de coisa, né? E se um dia tiver, eu vou ser contrário a isso. Não acho que tem que ter, não. Ninguém deve ser obrigado a seguir religião nenhuma. Mas lá no Irã, o que aconteceu lá em 1979 foi justamente esse golpe em que entraram os ayatollahs e daí implementaram a sharia, que é a lei islâmica. Então esse é o absurdo da coisa. Por isso que o pessoal tá protestando lá, né? Tão protestando também porque o governo tem feito um monte de merda, a economia tá muito ruim, porque os ayatollahs vão num sentido de brigar com todo mundo, de cortar relações com o mundo inteiro, e com isso a população do país empobrece também. O Irã, a antiga Pérsia, é um país, sempre foi um país muito rico, ele tem muitos recursos ali, principalmente minerais e coisa e tal. Petróleo tem também agora, identificaram grandes bacias de petróleo, mas nem era o principal lá do Irã. Mas enfim, o grande problema é esse. Você já viu um governo ruim, um governo autocrático, um governo ruim na economia, e juntou a isso esse problema agora de começar a matar meninas com isso daqui. No último vídeo que eu fiz, teve outras quatro meninas que foram mortas também nesses protestos, da mesma forma por não usar véu, né? Aí agora, a gente tá com isso, teve aqui um rapper conhecido lá no Kurdistão, que é o Saman Yazim, que foi um dos que foi preso nos protestos e foi condenado à morte. Então ele é um dos cinco que vai ser morto por conta dos protestos. E tem vários casos, e o grande medo é que todo mundo que tá protestando, que foi preso, acabe nessa situação, né? Mas uma coisa curiosa, a Mashi Alinejad, ela coloca aqui uma... Ela tá discutindo com um clérigo, que é o pessoal que exige o uso do hijab no metrô, e ela criticando ele, o pessoal indo... Agora virou esporte lá no Irã, o pessoal ia atrás dos clérigos e tirar o turbante deles, né? Eles não podem andar sem turbante, isso é contra a religião deles. Eu acho que agressão é uma coisa errada, mas eu entendo o pessoal fazendo isso, porque, primeiro que não é uma agressão assim tão grande, e, segundo, porque é uma revolta do pessoal com esse negócio, de querem obrigar os outros a seguir a regra deles. E aqui ela juntou um monte de outros casos, por exemplo, nesse caso aqui tá mais um clérigo... O cara querendo forçar pra tirar a foto da menina que tava sem papel... O pessoal fica realmente enchendo o saco com isso. Se fosse só encher o saco, menos mal. Mas como a gente viu, no caso da marcha, acabou com a morte dela, com o espancamento. Então, realmente, é um absurdo completo. Ela mostra nesse vídeo aqui várias situações dessa, e é por isso que o pessoal tá fazendo essa campanha de jogar fora o turbante dos caras. Sei lá se é turbante o nome disso. Me desculpa, eu não conheço a religião, eu não quero desrespeitar a religião de ninguém, não. De jogar fora essa coisa que o pessoal usa na cabeça aqui, né? E algumas coisas tocantes, né? Uma mulher aqui, uma iraniana de 80 anos, depois de 80 anos, ela é religiosa, mas ela falou que não, que eu vou tirar o meu véu, porque a religião tá matando pessoas. E vou me assinar. Se você tá me ouvindo, eu tô chamando você. Você é um covarde se você não vier. Tá falando isso pro Armadinejá, que é o Armadinejá não, desculpa, o Khamenei, que é o líder lá, o líder religioso lá do Irã, né? E tem outros exemplos. Essa daqui é uma... A família é muito conhecida, aparece na televisão o tempo todo. E aí ela fez esse vídeo dela sem o véu. E aí causou uma coisa... Ela foi presa, ela é uma das presas pelo protesto. Ainda não se sabe se ela vai... Tá entre as condenadas a ser executada. Mas ela fez esse protesto mostrando ela de cabelo, sem o véu. Não é só uma menina protestando. Ela é muito famosa lá, uma pessoa muito famosa. E ela falando que talvez esse seja o meu último post no Instagram. E, enfim, realmente uma coisa tocante, né? Essas manifestações por lá. Vamos dar uma olhada como é que estão os protestos na região, né? Como eu falei aqui no início, você tem protestos armados aqui no norte. Cidades que foram tomadas pelos manifestantes e a polícia entrou com violência. Tem também aqui protestos em outros lugares. Aqui, as forças militares entraram na cidade de Mahabad, no noroeste do Irã, com armamento pesado. E estão metralhando todo mundo pela rua. E há, num protesto, alguns dias atrás, há poucos dias atrás, 16 de novembro, quatro dias atrás, esse garoto, o Kian Pyrfalak, garoto de 10 anos, foi morto com uma bala perdida num desses confrontos com os militares, né? O pessoal falando aqui, fazendo um vídeo dele, tem um vídeo dele na internet, dele fazendo uma experiência do colégio e coisa e tal. Pô, tocante, né? O pessoal fazendo homenagem ao garoto, né? Morto por causa de idiotice religiosa, de coisa de forçarem a barra, de governo fazendo violência contra o próprio povo. Esse daqui foi o enterro do garoto. Tu repara a multidão de gente que juntou lá no lugar pra fazer o enterro desse menino que morreu também. E esse daqui, isso que eu falei pra vocês, foi um panorama dos últimos dias de protestos lá, tá? Agora vamos ver hoje, o que que tá acontecendo hoje aqui. Isso aqui é do dia 20 de novembro. Então tem aqui na província de, na cidade de Kermashah. Ameço na cidade, aqui em Urmia, na província de Oeste-Azerbaijan. Apesar de ser Azerbaijan do Oeste, essa cidade fica no Irã, tá? Também tá tendo protesto lá. Pirashnachar, também no Oeste-Azerbaijan. Repara, essa província é justamente essa região aqui, né? Como eu falei, é o lugar que tá tendo a maior parte desses protestos. Aqui, protestos, o pessoal no trem gritando morte ao ditador. Eles deixaram até fora de foco o celular pra justamente não identificar que, como vocês estão vendo, eles estão sendo presos e mortos por conta desse protesto, né? E, aqui também, em Saqqeis, no Kurdistão, que também é naquela região ali. naquela região que tá havendo ali do Noroeste do Irã, né? Aqui foi mais uma estátua em Mahabad, aquela província em que o exército já entrou com tropas pesadas tentando reconquistar a cidade. Aqui, em Pavé, na província de Kermanachá. Aqui, Kermanachá é justamente essa região de cá, aqui do oeste do Irã, né? É onde também tá tendo muitos protestos aqui. Isso aqui no metrô de Teherã. Pessoal pedindo liberdade, né? No metrô de... Lembra, gente? Olha só, isso aqui é diferente de você ir aqui no Rio de Janeiro gritar liberdade no metrô ali, que eu não sei por quanto tempo ainda, porque o Xandão tá chegando perto desse nível aqui, mas, por enquanto, você pode gritar alguma coisa no metrô, qualquer coisa que você queira, e você não vai ser preso por isso, não vai ser morto por isso. Por enquanto, né? O Xandão tá caminhando com a gente nesse sentido. Lá em Teherã, esse pessoal que tá gritando no metrô lá, eles sabem que podem a qualquer momento ir pros 15 mil que foram presos aí e depois sentenciados à morte, e podem ser sentenciados à morte mais adiante, né? Aqui também, em Javaranud... Gente, isso aqui, esses protestos são de hoje, tá? Eu contei pra vocês a história do que tá tendo de protestos, isso aqui é de hoje. Já tá há dois meses os protestos em várias cidades lá do Irã. E aqui, de novo, oito horas atrás, aqui, mais protestos. Aqui são os policiais chegando na cidade, lá em Teherã. Enfim, tem mais aqui também, esse outro rapaz também tá fazendo falando as manifestações no dia de hoje. Então, os militares tentando conter os protestos. Aqui tem mais protestos em Urmia. Enfim, protestos enormes. E repara o custo que é para um povo sair debaixo de uma ditadura. É por isso que eu não quero ditadura. Eu acho o Lula terrível. Acho que, de forma alguma, ele deveria assumir. É uma mácula nas eleições brasileiras. É uma mácula na própria democracia brasileira. Mas ditadura não resolve problema nenhum. Ditadura piora as coisas. Enfim, eu torço para que o pessoal do Irã realmente consiga se livrar dessa ditadura que tem lá, consiga mudar esse regime que tem lá. Não vai ser fácil. Eles já estão há dois meses nessa batalha. Vamos ver como é que a coisa caminha daqui para frente. E o nosso lado também, eu concordo, a gente tem que lutar contra o Xandão. Temos que lutar contra ele. Esse tipo de coisa, esse tipo de ditadura do judiciário é tão ruim quanto a ditadura religiosa. Vamos ter que lutar contra ele. Mas eu espero que a gente não precise chegar nesse nível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E aí Legenda por Sônia Ruberti